Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá. E quem não tiver com tudo bem vai ficar, porque tudo passa, né? Na vida nada é definitivo. E hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre o lixo, né? Sobre o quanto a gente pode ajudar a nosso planeta, fazendo uma coleta seletiva do lixo que a gente produz em casa. Eu hoje produzo muito menos lixo do que eu produzia. E eu fico assim encantada com o que eu faço. Eu separo o lixo orgânico, que eu ainda não consegui reaproveitá-lo. Já tentei fazer em casa o reaproveitamento, né? Aqueles, como é que a gente chama, meu Deus? Fazer, ele virar adubo, né? Fazer aquele negócio. Eu não sei o nome agora, vou me lembrar depois e digo. Mas o lixo seco, o lixo que não é lixo, papelão, vidro, plástico, tudo isso eu já separo. Então eu não produzo mais esse lixo, tá? Ele vai para um lugar para ajudar outras pessoas que precisam. Por exemplo, os copinhos de queijo que eu compro no supermercado, os vidrinhos de azeitona, vidrinhos de milho, os enlatados, né? O papelão, os saquinhos plásticos, eu quase não trago mais. Como é que eu faço? Eu vou no supermercado, levo a minha sacola reciclável e lá também eu pego sempre uma caixa. Aí essa caixa eu boto minhas compras sem os saquinhos do lixo, sem os saquinhos do supermercado. E aí quando eu chego em casa eu deixo essa caixa ali na área de serviço e vou botando dentro dela todo esse material de copinhos, de vidrinhos, de garrafas, de garrafa pet, que aqui em casa é muito pouco, porque eu não compro refrigerante, só tomo na rua, não tô muito voltada, eu vou lá e tomo refrigerante. Mas aqui eu não faço isso, eu não compro. Então aqui eu vou separando, vou separando, vou separando, de repente aquela caixa tá cheia, tá cheia, eu fico toda feliz, porque aí eu levo lá para o reservado no lixo do condomínio reciclado. Eu nem espero que o rapaz do lixo, o zelador, venha recolher, eu mesma levo. Diminuo, eu sempre compro refio, né, para a gente não comprar esse material, mas quando não tem refio, aí vai, aqueles vidrinhos que são lindos e que são úteis, tem uns copinhos de vidro de queijo que quantas pessoas não tem um copo em casa? E a gente com tudo isso, jogando fora para estragar o nosso planeta, né? Poluir nosso planeta. Quantos peixinhos no mar não estão morrendo porque estão engolindo sacolas plásticas, minha gente? Chega-se lá no mar e tartarugas, peixes estão engasgados e morrendo com isso. Isso é muito triste, né? Muito triste. Os canais, os rios, tudo poluído. Tudo se bota na rua, se joga, se joga, se joga, se joga. Daqui a pouco a gente não vai ter mais um planeta desse. A gente não vai ter água, não vai ter um mar gostoso para a gente tomar um banho. Então, eu resolvi fazer essas coisinhas e estou amando, estou apaixonada por isso. Por exemplo, aqui em casa eu comprava o lecinho para limpar o rosto e o algodão. Agora eu já não compro mais o lecinho, então essa parte desse lixo já acabou, só compro o algodão. Já diminui uma coisa para o lixo, né? Não é verdade? Panelas. Minha gente, a gente tem tanta panela em casa, sem precisão. O fogão tem quatro bocas, cinco, seis no máximo. Aí, às vezes, a gente tem dez panelas, doze panelas. Fazer como? Entender-se? Então, eu só fico com as que, só estou ficando com as que eu preciso. As que eu não preciso, já fiz doação. A mesma coisa com o que eu tenho a mais em casa. Já fiz um estudo, assim, do que eu preciso e do que eu não preciso, do que eu já não uso há muito tempo. Aí, eu também não quero mais. Já estou começando a distribuir. A questão... Eu tinha um guarda-roupa no meu quarto que não estava bom, minha gente. Não estava bom. Tinha cupim, tararará. Aí, eu mandei retirar. As gavetas, eu reaproveitei. Fiz artes, né? Revesti. Elas estavam boas, elas não tinham cupim. Então, eu fiz os armáriosinhos dela. Entendesse? Os nichos, né? Botei livros dentro daqueles nichos. Os livros que eu não vou ler mais, que eu não vou precisar, embora eu ame meus livros. Mas, alguns, eu já distribuí também. Já faço aqueles, né? Solto os livros por um lugar que eu trabalho. E aí, as pessoas que encontram, são as donas e vão ler e vão fazer uma boa leitura. Vão viajar no tempo. Eu lembro que a minha mãe, ela não usava buchinha de lavar prato. Ela tinha um pedaço de pano. Dentro, ela botava o sabão e ali, ela lavava os pratos todinhos. As panelas dela eram brilhando, viu? Ela usava, né? A lã de aço. Mas, os paninhos eram esses. Quando terminava de lavar os pratos, ela lavava o paninho e botava lá penduradinho pra secar. Então, ela não contribuía pra degradação do nosso planeta. Minha mãe era uma mulher sábia já há muito tempo, quando não se falava nisso. Quando não se falava nisso. Coisinhas de plástico dentro de casa, que hoje a gente tem muito, ela quase que não tinha. Quase que não tinha. Então, eu separo o lixo orgânico, como eu já disse, e eu ainda não sei o que fazer com ele. Eu não moro em casa, né? Eu moro em apartamento. Infelizmente, eu jogo ele no lixo mesmo. E ainda assim, aproveitando tudo. Talos, pra fazer tempero, né? Essas coisas que a gente sabe que pode aproveitar coisa que a gente jogava fora. E que a gente precisa, que faz bem pra saúde da gente. Então, eu vejo ali o que é que eu posso mesmo utilizar. Eu só jogo o que eu não consigo mesmo utilizar. Queria fazer um composteiro, o nome é esse, dentro de casa. Mas aí, eu não consigo. Eu já tentei três vezes e não consegui. Os outros lixos que não são lixos, como eu já disse. O papel, papelão, plástico, vidros, alumínio, latinhas. Isso, eu boto tudo nessa caixa. Só que agora, eu já estou começando a fazer diferente. Já dei mais um passo. Agora, eu vou separar cada material desse. O papelão, o vidro, a latinha. Já vou separando ali. O plástico. E é muito gostoso. Cada vez que eu faço a minha coleta, eu fico encantada de conseguir. Consegui mais um pouquinho, tirar esse lixo do mundo, né? E assim, a gente trazer um... Cuidado, planeta. Porque, de gota em gota, se faz um oceano. Se a gente não pensar assim. Não rever essa questão do lixo, do consumo da gente. O que é que a gente compra, que não precisa. Vai entulhada de casa. Só juntar poeira. E a gente não tem nem tempo de limpar. Então, eu gostaria muito que todos começassem a fazer essa experiência. É maravilhoso. Vocês não tem nem noção de como é bom. Eu queria compartilhar isso com vocês. E que vocês deixem aí nos comentários. Se já estão fazendo, se fizeram, se já fazem, né? Para poder a gente ter um feedback e saber até onde a gente consegue fazer um mutirão contra esse lixo. Porque existe um mutirão do lixo e a gente precisa fazer um mutirão contra esse lixo. Para poder a gente ter uma vida mais saudável. A gente saber que a água um dia vai acabar é muito triste, né? É muito triste. Então, aproveita aí e economiza água também, tá? Usa só o necessário. E a gente vai compartilhar outras coisas aqui nesse canal. Se inscreve. Deixa o like. Ativa o sininho. Eu ainda estou muito tímida. Eu disse a vocês em um outro vídeo. Que a minha proposta desse canal era me tirar dessa timidez. E esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sozinha. Então, vocês me desculpem aí. Ele não vai ser editado. Porque eu não sei fazer isso. Eu não sei editar. Minha neta hoje não está aqui para fazer. Mas eu vou botar ele no YouTube, tá? E vou aguardar que vocês comecem aí a fazer os comentários, a curtir. Ok? Ó, beijo no coração de todo mundo. Beijos, beijos. E felicidades para todos, tá? Vamos limpar o nosso planeta.